Antes de mais, também muito obrigado por este convite. Acima de tudo, foi uma grande oportunidade poder fazer aqui um bocadinho de memória do que é que foi esta minha experiência de contacto com a VCW, mais especificamente na Casa de Moeda, quando estava na Evris. E é muito engraçado agora perceber, olhar para trás e perceber também o impacto que esta experiência teve, não só na minha forma também hoje em dia de liderar e de gerir uma organização social, como também na perspectiva que tenho hoje em dia sobre a inovação a nível de cultura nas organizações. Por isso aquilo que trago é um testemunho de quem assistiu em direto à aplicação da VCW e de uma forma imparcial, porque na altura estava só no fundo como dinamizadora, e trago aqui três pontos fundamentais que hoje em dia me ajudam muito também a olhar para a gestão da inovação de uma forma diferente. Uma primeira questão que se tornou muito claro é que de facto há aqui um baseline importante de nós termos consciência quando estamos a liderar que é de facto olhar para cada pessoa como podendo ser um catalisador de uma nova ideia, ou seja, tomar de facto este ponto de partida como todas as ideias podendo ser válidas, podendo ser implementadas, é de facto um mindset diferente de olhar para a inovação nas organizações. Depois um segundo ponto que foi muito interessante de ver foi perceber de facto como é que a VCW pode ser de facto uma ferramenta que coloca em interação e relação pessoas que nós não tínhamos pensado antes que se podiam relacionar. pessoas de backgrounds muito diferentes, com pais muito diferentes nas organizações, de repente se colocam em contacto e é muito interessante perceber porque de facto é importante haver uma experiência de relação e de interação tem que ser o ponto de partida para a cocriação, ou seja, criar de facto o ecossistema possível para se poder a partir daí criar relações de cocriação e se poder a partir daí criar novas ideias. e é muito giro ver como a própria VCW é muito ágil e muito dinâmica e permite fazê-lo em ecossistemas que nós nunca pensámos até que pudesse haver tanta inovação e tantas novas ideias. E depois foi muito interessante também perceber que no fundo esta participação, este envolvimento alargado que a VCW permite, no fundo qualquer pessoa poder ser catalisador de uma nova ideia, garante um novo compromisso das pessoas com a organização, ou seja, e é um compromisso que não é só no presente ou a curto prazo para aquela inovação, mas de facto a pessoa toma consciência que até numa perspectiva futura é ali um elemento-chave, ou tem aqui uma participação-chave naquilo que é a inovação e o futuro da própria organização e isso de facto foi determinante na minha experiência com a VCW na Casa da Moeda. Relativamente ao setor social, aquilo que mais tem marcado a minha experiência no setor social tem muito a ver com a riqueza das pessoas que tenho vindo a conhecer. De facto, estar envolvida num negócio social permite que muita gente se aproxime com muita vontade de querer fazer parte, de se querer envolver e por isso de facto acredito que a VCW pode fazer aqui a diferença porque é uma forma clara de poder garantir que diferentes stakeholders, e nós no nosso caso na Cozinha com Alma, sendo um takeaway social que no fundo vende refeições para fora e com essas refeições permite que famílias carenciadas possam ter acesso a refeições por um valor simbólico, nós temos um conjunto de stakeholders da nossa organização, desde o cliente público geral, o cliente bolsa social, os voluntários, os parceiros, dentro da própria equipa temos desde cozinheiros até assistentes sociais e por isso é muito interessante termos aqui a oportunidade de poder aplicar uma metodologia que é muito simples e que de certa forma tem aqui uma estrutura, que tem um princípio, meio e fim, que também é uma... nós muitas vezes também no setor social há muitas ideias mas depois há dificuldade de conseguir concretizá-las e de ter mecanismos que ao mesmo tempo sejam ágiles e adaptados à tipologia de organizações sociais, porque de facto são organizações com estruturas mais simples e de facto precisamos muito destas metodologias simples e que permitam pôr em concreto esta cocriação e no fundo pôr em comunicação, em interação e em relação diferentes stakeholders com tanta vontade de ajudar e de fazer a diferença mas que muitas vezes há falta desta estrutura e pronto, por isso estamos com muita vontade de agora poder implementar de forma formal a vice-presidente da Colina Cozinha com a Alma. Obrigado. Obrigado.